Oi pessoal, tudo beleza com vocês? Quem fala com vocês é o apicultor Thiago Nunes, do canal TNA Nunes. Se você não é inscrito aí, se inscreva e no final do vídeo deixa um like. Pessoal, como vocês podem ver, tem uma motoeira de caixa aqui. Aqui é um depósito, gente. Aqui eu tenho 42 caixas aqui. É um prantio de laranjas, é um lugar muito bom. E aqui é um depósito onde eu utilizo para guardar as ferramentas, como vocês podem ver. Caixa aí para reforma, tambores, bastante coisa. E de vez em quando passa o enxame para aqui. Como vocês podem ver, aqui nessa melgueira já temos um enxame migratório. Passou para aqui já tem umas 3, 4 semanas por aí. Tem bastante abelha, eu já abri essa tampa aqui para ver. E vamos olhar aqui mais. Nessa caixa aqui passou uma também, como vocês podem ver. Só que ela é bem fraquinha. E o que vocês vão ter a oportunidade de ver hoje, eu tiro nessa daqui. É essa sim tem a abelha. Vocês podem ver a movimentação dela aí. Vou estar acendendo o fumegador ali, vou estar abrindo aqui para nós ver como é que está esse enxame. Ela passou numa pia de melgueira. Que está para reforma também. E vamos lá, eu vou acender o fumegador. Bom pessoal, já acendeu o fumegador. Eu vou tentar capturar esse enxame sem a capa. Como é a abelha que passou para caixa. Sempre a abelha de caixa é até 10 vezes mais brava. Do que uma abelha no seu habitat natural, lá na natureza. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, o enxame forte, é o enxame novo e o enxame forte. Vou estar mostrando para vocês mais de perto. O enxame forte, é o enxame forte. Vou pegar uma manhã daqui. Falei. Vou estar tirando agora a tampa. Muito bonito. É um enxame novo, porém bem populoso. Deve estar com uma semana ou duas que ele passou para essa melgueira. Olha só pessoal, que coisa linda. Deu três faves grandes e dois pequenos. Vou estar passando agora para os quadrinhos. Bom pessoal, como vocês podem ver o favo aí, agora eu vou estar cortando eles e colocando nos quadrinhos, beleza? Eu gosto de capturar enxame só, sem usar macacão ou jaleco. Para prender o favo no quadro eu uso esses elásticos. Muito mais prático, como vocês podem ver, o filé. O favo é muito bonito, olha. Quando é favo velho a gente coloca o quadrinho por cima do favo. Como é favo novo, só na gente fazer assim, olha, esse movimento, o arame penetra no favo. Só duas borrachinhas já basta. Ó. Tá contra a luz, chega fica transparente. Olha que bonito esses favos novinhos. Mais um favo. Mais um favo. Quando o favo é novo, a gente nem precisa utilizar a faca para fazer os cortes do arame. Acostumei capturar enxame assim, pessoal, sem usar macacão, ver quantos levam as ferroadas. Mas, se a pessoa quer ser apicultor, não pode ter medo de abelha, não. Mais um. Fazer o mesmo procedimento. Tem muita gente, tem muita gente pessoal que fala que quando você capturar enxame e marra com esses elásticos, quando as abelhas cortam esse elástico, as abelhas que tiver na reta diz que mata tudo. Mas, é, eu já digo ao contrário. Esse elástico aqui, conforme ele fica dentro da colmeia, as abelhas só cortam ele depois que cola o favo. Então, quando elas vão cortar ele, e duram alguns dias até ela cortar, ele perde eletricidade. Então, as abelhas que estão na reta não vão ser mortas pelo elástico. Bom pessoal, está aqui, já coloquei os favos na caixa. Eu peguei uma caixa pequena porque o enxame é pequeno, olha como que fica. Coisa mais linda. E agora eu vou estar pegando o enxame. Vamos ver como é que tem de abelha ali dentro. Olha pessoal, até que tem bastante abelha. Está um pouco esparramada aí para dentro. Vou estar tirando elas daí e colocando a caixa com os favos no lugar. Bom pessoal, aqui eu queria achar a rainha, mas pelo que estou vendo, tem muita abelha espalhada. Eu vou pegar as melgueiras e vou sacudir em cima da caixa. Vamos comer. Vamos comer. Agora eu vou esperar elas acalmar um pouco. Vou fazer a formacinha em volta para ver se elas avouam tudo para a caixa. Bom pessoal, como vocês podem ver, já sacudi as melgueiras em cima da caixa. Agora é só tampar. E daqui a um dia, o bom mesmo é deixar até 3 dias depois que você capturar o enxame para depois você mudar ele para o lugar definitivo. Beleza? Se gostou do vídeo, deixa um like aí para a gente. Se você não é inscrito, se inscreva. E é isso aí gente. E no próximo vídeo, se vocês quiserem, eu vou estar capturando nesse outro enxame aqui. Esse sim, já está bem populoso. Tem muita abelha. E deixa eu voltar ali e fechar a colmeira. Bom, vamos ver. Vamos ver. Até lá pessoal. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.